Vamos aplaudir o Eduardo Mael! O cara sabe de tudo, o El é time porrada e bomba Fala ai rapaziada, por enquanto é só time porrada, bomba ainda não foi, bomba ainda vai ele Eu vou chamar o Tati Maravilha aqui Bombo é o Tati Maravilha Tem o Mariano Mael e o Bomba Bom, primeiramente boa tarde para todos, boa tarde pessoal geral do Brasil, São Paulo São Paulo que deve estar ligado lá o pessoal, Janaína Rei, Júlio do Peru, Marisa Santana, Tony Cunha Rapaziada do casamento da Cristiane e esse, o pessoal de São Paulo estava todo aqui Mas infelizmente temos evento lá, boa tarde para todos aí Boa tarde também para Samba do Samba, na mesa do Samba Otoró em Pernambuco Boa tarde para rapaziada, Brasília, Carroca, Ivo, pessoal que faz Samba de Verdade aí Geraldo, Rio de Janeiro, boa tarde, Tony Cabral que está presente aqui, Mariano Mael, Martinho Geraldo, pessoal Flavinha Uva, Luciano Bocabelo, Sandoval Pequeteiro E eu? Geraldo, Geraldo, se o povo ficar falando o nome Geraldo, eu estou ferrado Boa tarde para o pessoal de Petrópolis, Catarina Amarul, Grazi Araújo, Norte do Nascimento Boa tarde, procuro Norte do Nascimento morreu, gente Quem que morreu, cara? O Norte não morreu? Que Norte morreu é isso? Gente, o Norte do Nascimento morreu Norte do Nascimento trabalha com a Catarina Ah, então é outro nome Ele é homônimo Ele é homônimo Aquele ator morreu Estamos aqui na Rádio Ibo Aquela que toca o samba geral Que a rapaziada gosta de ouvir Aqui o Maia mandando vir aqui no microfone E a rapaziada vai fazer uma roda aqui de brincadeira Todo mundo vai mandar um partido Ele não olha para mim, né? Eu estou te filmando, coração Mas é fio, fio É fio, vai fio, vai fio Vai fio Ah, é previsão do tempo, previsão do tempo Bom, rapaziada, não tem o que para falar não Espero que cada dia aconteça mais coisa como essa Que os sambistas se encontrem E coloquem o samba onde ele tem que estar O samba de verdade O samba de verdade Em seu devido lugar E a nossa luta na verdade é essa Sem nada contra ninguém Contra quem faz aí O seu pagodinho safado Vai fazer O que a gente vai fazer no nosso lado O seu pagodinho O seu pagodinho O seu pagodinho sem É fio, 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 fio É sério Samba virada Samba, samba não Subproduto Sumar, ela não dá conta Tipo um ali boa para cima dele mesmo E vamos que vamos Vamos a pra onde ele Agora é o tio meu pai Deixa eu falar muito Fio, fio com ele Fio, fio Esse é o adevo ali que eu vim Corta